O seu cabelo tem caspa. Descubra após 7 dias a eficácia comprovada do novo shampoo anti-caspa Fructis, o primeiro shampoo fortificante com o concentrado ativo de frutos dos laboratórios Garnier. Após 7 dias o shampoo anti-caspa Fructis remove visivelmente a caspa e reequilibra o couro cabeludo quando usado regularmente. Os cabelos brilham com toda a sua força. Shampoo anti-caspa Fructis, garantido pelos laboratórios Garnier.